Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar a respeito de algumas dúvidas que o pessoal está tendo com a flor de maio, né? Mandam nos comentários e a maioria fala, a minha flor de maio não está florindo, a minha flor de maio está mole, está gosmenta, né? Então gente, tudo isso tem alguns segredinhos, porque a gente tem que ver onde que a nossa flor de maio está, se ela está pegando muito sol, se você está encharcando o substrato dela, se ela está com falta de adubação ou se ela está com... Aqui estão todas as minhas flor de maio, já tem vários vídeos com essa, essa aqui foi uma bacia que eu fiz com algumas folhinhas que caem, eu cheguei a fazer um vídeo dela, para como você multiplicar sua flor de maio Elas já estão grandes, mesmo com várias folhinhas pequenas ainda, três, olha, já estão florindo, está vendo esse aqui, três folhinhas de um galho só Já estão, e elas ainda estão pequenininhas, eu fiz um vídeo com esse vaso Aqui tem mais, todas já estão com botões, teve umas que já abriram os botões em abril Então agora nós estamos em maio, vocês podem ver que estão com botõezinhos, todas Mesmo as que são pequenininhas que eu replantei, estão dando florzinhas Essa daqui é a que tem menos, mas já começou a dar os botões, olha aí Esse aqui que vocês estão vendo, nessa planta Essa aqui também já é uma flor de maio minha antiga, tem mais de cinco anos essa planta Ela está com outro botãozinho aqui Essa outra também já é antiga, já tem vídeo com ela Com essa flor laranjinha Também já é antiga, já está florindo, está com bastante botões no vaso dela Vocês veem E o segredo mesmo é o que? A principal coisa Não exagerar em água Não exagerar também em adubo, gente O adubo, ele faz cair as folhas, elas amarelam Porque o excesso de adubo também prejudica O único adubo que eu mais uso na minha flor de maio É o da casca de banana Coloco de 20 dias em 20 dias Mas se o tempo já ficar mais úmido, é uma vez por mês Firmem isso Para vocês não esquecerem Essa daqui já está com bastante botõezinhos bem miudinhos Vocês veem que não Bem no comecinho da folhinha Tem botãozinho Esse aqui está com dois Bem pitoquinho Mas elas estão indo Muito bem Essa daqui já começou a florir em abril Já está com botões Esse aqui já está indo embora Esse aqui está brotando Olha o botãozinho Então, pessoal Não é porque sua mão não é boa Ou porque você não tem sorte Não, pessoal É realmente essa técnica Não exagerar na água Não deixar no sol quente Se você deixar no sol quente Ela também não resiste Se você deixar ela na meia sombra Com o solzinho da manhã Ela vai ficar linda Pense nisso direitinho Conversa com a sua planta Elogia Outra coisa que não pode faltar Para as folhinhas não ficarem mole É o cálcio É o cálcio Ou você faz o cálcio com a casca do ovo Bate no liquidificador Deixa virar aquela farinha Coloca uma colher rasa Dependendo do tamanho do seu vaso Se for o vaso pequeno É uma colher de café No substrato Se você não conseguir ter com a casca do ovo Compra o de farinha de osso É o que deixa as suas plantinhas com a folhinha forte É o que deixa ela com o talinho firme Ajuda a florir também Eu uso bocache de 3 em 3 meses Na minha flor de maio Olha aí Vocês estão vendo aqui Elas não Olha Nunca deixei de dar Mesmo na floração Eu não deixo de dar o Adubo da casca de banana Porque na floração Elas também precisam de energia Precisa de Vitaminas né Como um ser humano Não podemos deixar de dar vitamina Para a nossa plantinha Então Eu coloco sim Elas nunca despencaram Quando uma vez ou outra Cai uma folha Outra eu já replanto Todos esses vasinhos aqui São de replante Mesmo replantadinho Eles estão bem Estão dando florzinha Agora se a gente deixar ela debilitada Mesmo porque está dando flor Na próxima floração Elas não Dependendo não dão mais E com esses cuidados Que eu tive o ano inteiro Com elas Elas estão muito bem E o substrato dela É o que? O substrato é a terra Terra vegetal Um pouquinho de humus de minhoca Você pega o pinus E deixa picadinho Médio Picadinho que você vê Que fica parecendo Uns grãozinho maior Mas não aqueles muito grandão Para poder também Não espaçar demais Mas se você deixa ele assim Parecendo maior Que um grão de Deixa eu ver um grão O grão de bico No tamanho daqueles grãos de bico Põe na terra Mistura Vai deixar um substrato Drenado Põe um pouco de carvão Coloca A farinha do Pó O pó Da casca do ovo Se não tiver A casca do ovo Você coloca A farinha de osso Também numa porcentagem Pouca Não pode pôr demais Humus de minhoca A mesma coisa Uma colher de sopa Ou até aquela Colher média De chá Para não ficar também Dando minhoca E a pessoa Ficar apavorada Porque não gosta de minhoca Mesmo que dê Uma minhoquinha Ou outra É bom Porque o substrato Fica bem airado Então não tenha medo Das minhoca Tá gente Olha aí As folhas estão firmes Estão brilhosas Como sempre Eu mostro aí No vídeo Para vocês Então a maioria Das pessoas Reclama Ah minha flor de maio Não está dando flor Você fica as vezes Com pressa dela Da flor E taca adubo Taca adubo Não pode Não faça isso Outra coisa Que eu coloquei Porque como eu tenho Muitas Aí eu deixo nos pratinhos Só que o que eu faço Para não molhar o fundo Eu coloco tampinhas Ó E ponho o vaso em cima Assim a água Não pega no substrato Por baixo Não alaga a sua planta Tá bom Faça essa dica também Porque as vezes A gente tem móveis Tem que pôr o pratinho Para proteger o móvel Né E Nesse caso Eu coloco essas tampinhas Tive essa ideia Agora eu falei Agora sim Agora vai E é isso gente Não deixe De ter sua flor de maio Pensando Eu não vou conseguir Ai meu dedo Não é bom Para plantar Minha mão Não é boa Para plantar Não é a sua culpa É só alguns segredinhos Algumas dicas Que a gente não tem E conversa com um Conversa com outro O povo manda Nos comentários Perguntando Outros falando Que não vai mais ter Planta flor de maio Porque não está se dando bem Não está conseguindo Mas é isso pessoal Não fiquem Com medo De plantar A flor de maio Outra coisa Que está acontecendo É as pessoas Misturarem muito Adubo Por exemplo Se você pôs o NPK Hoje Você não precisa Pôr outro adubo Tem que dar um tempo De 3 meses 4 meses Se você põe O da O Bokashi Também Dá um espaço De tempo Não pode pôr Todos uma vez Toda semana Todos 15 dias Não Você põe De 3 em 3 meses Esse E a única coisa Que você vai pôr Uma vez no mês É o da casca de banana Só isso Não precisa ficar Também exagerando No adubo Nem ter pressa Que a sua planta floresça Ela tem o tempo dela Ó O que eu mais uso Mesmo É o da casca de banana Elas se deram bem Quando sobra Casca de outras folhas Também Eu coloco na água Ou bato no liquidificador Ou ponho para ferver Tá bom? Mas não desistam não As minhas Todas vão ter Flores Esse mês De maio De junho Mais tarde Até agosto Ela continua tendo flores Se eu tiver mais Alguma novidade Eu entro em contato Com vocês Tá bom? Eu mostro Como elas estão E é isso aí Gente Não desista não Da sua flor de maio Como eu sempre falo aí Tá? E espero que vocês Gostem desse vídeo Se você vê que a sua flor de maio Está com a folha avermelhada É excesso de sol Ou excesso de adubo Fica de olho Se você for pôr ela no quintal Põe sempre protegida Não deixe as folhas Molharem demais Na chuva Se você viu que já tá Com substrato encharcado Tira da chuva Não deixa molhar a flor Nem os botõezinhos Porque senão eles apodrecem E já sabem Deixa no lugar De claridade Se conseguir deixar O solzinho da manhã Melhor ainda Essas daqui Muitas pegam O solzinho da manhã Não deixa também Se você tiver Em lugar muito frio No lado de fora Com geada Esses tempinhos Muito frios Assim Elas não suportam Também geada Tá bom? E Qualquer dúvida Vocês podem perguntar Pra mim Tá bom? Não misture adubo Gente, se vocês forem Pôr adubo Dá um espaço de tempo Coloca numa agenda Escreve o dia Que você pôs O adubo Dá um espaço bom Entre um e outro Principalmente Esses adubos mais fortes Tá bom? Eu agradeço a vocês E se vocês gostarem Dê um like Tá? Vejam bem Como que vai ser O O substrato Pra pôr na Ó É o carvão É o adubo Da O Da minhoca Né? O humus de minhoca É os Pinos quebradinho Areia Se for pôr Põe areia grossa Não coloca areia fina Porque ele depois Deixa o substrato Muito duro Ok? Coloca os grânulos Olha Pra você ver Se você tá Com o substrato Bem airado Você tem que pôr a água Na terra E essa água escoar Olha como desceu Rapidamente Tá vendo? Você tem que ver isso Desceu A primeira vez Você só põe mais uma Que é pra terra Se manter úmida Com a planta dentro Lógico Isso aqui é só pra você ver O teste De que é um Substrato Airado Que a água escoa Não fica presa Aí quem vai ficar Molhadinho É a terra Mas é um molhadinho Que ela fica fresquinha Onde a planta Tá sugando O As coisas boas Da terra Né? Então você Vai saber Sobre se O seu substrato Tá embantumado Ou não Nessa hora Jogou a água E logo Já escoa Você está Com o substrato Airado Ó Tá vendo? Pode colocar Aquelas pedrinhas Pra deixar Uns grãozinhos Pra a água Ficar bem Passar bem Drenar bem Tá bom? Faça isso Aqui tem pedrinhas Também No lugar de areia Eu preferi Pôr essas pedrinhas Fica melhor Mas se você tiver Areia grossa Alguma coisa Que seja mais Os grânulos Grande Melhor ainda Tá? E é isso E na hora De você pôr no vaso Se você for pôr Num vaso pequeno Você não deve Deixar a raiz Da sua planta Muito em cima Aqui ó Se você pôr Num vaso Que for Desse tamanho Aqui Que essa aqui É uma jardineirinha Você tem que Deixar a raiz Um tanto De uns dois dedinhos Acima Do fundo Do vaso Por que? Porque se você Deixar ela Muito acima Num vaso Grande Ela não Vai pegar A água A água Vai passar Por ela E vai embora Ela não Vai ter como Puxar A água Porque a raiz Dela ainda Tá muito Pequenininha Tá bom? Então você Sempre deixa Assim ó O vaso Tem Essa profundidade Até curta Porque é uma Jardineirinha mini Né? Aquelas de Banzai Então você Coloca a terra Uns dois dedinhos Antes de chegar No chãozinho Do vaso Já está bom Ó E nesse caso De vaso pequeno Não precisa Pôr argila expandida Coloca só um tecidinho Que escoa bem A água Esse aqui É de máscara Ele escoa bem Aquela parte Mais fina Da máscara Né? E você coloca Tem que deixar Assim ó Igual aqui Tem um vasinho A raizinha Ela tem que chegar Um pouquinho Antes do Fundo Tá? Se você deixar Muito acima A água Vai passar Direto E ela vai Ficar com sede Ó Quando você Acaba de plantar Só a folha Sem raiz Tem que esperar Uns dois Três dias Até A Terrinha Ficar mais Íntima Com a Com a raiz Igual essa aqui Não tem raiz Aí quando eu Coloco no vaso Eu deixo Uns dois dias Sem jogar água Ou se não Já deixo a terra Úmida E coloco Só Cava um pouquinho Ó E espera A raizinha Vim E assim Você vai Multiplicando As suas plantinhas Que nem aqui Nesse vazinho São as que Caíram As folhinhas que caíram Eu vou colocando Num vazinho Quando menos Quando menos espera Já tá dando Já tá dando Outra turminha De flor de maio Porque as folhas Vão caindo E você vai Replantando Tá vendo Ó Pega um palitinho Cava O substrato Tá bem fofinho Não tá Embantumado Tem uns pedrisquinhos Uns pedrisquinhos Aqui Vem Coloca Dá uma Afundadinha Quando já Tem raiz Fica mais Fundo Quando tá Sem raiz Deixa um pouquinho Mais pra cima Pra poder dar Tempo da raiz Vingar E assim Ela não apodrece Se tá sem raiz E você coloca Muito fundo Apodrece Agora Quando tem raiz Você põe um pouquinho Mais fundo Igual aquele Que eu ensinei De dois dedinhos Antes de chegar No fundo do vaso Aí não apodrece Porque tem raiz Mas tem folhinha Que não tem raiz Igual essa daqui Ó Tava sem raiz Ela tem que ficar Um pouquinho Mais acima Pra poder Não apodrecer Tá bom Só pra ela se Ficar mais íntima Com a terra E já pegar Uma resistência Pros bichinhos Não comerem A raiz dela Tá Faça isso Que vai dar certo Gente Todos esses vasinhos Pequenos Que eu tenho aqui Ó Era tudo folha Que tinha caído Eu replantei Pra você fazer Também Quando acabar A floração Você replantar É só Catar esses galhinhos De três Aqui De dois Você pega Dois a três De um nozinho Pra cima Ó Dois Um Dois Aí dá Pra você Dar uma viradinha Espera um dia Pra poder cicatrizar Ou passa a canela E depois Você já vem E põe nesses vasinhos Extras Tá bom? Não joga fora Suas folhinhas Eu espero Ajudar vocês Qualquer dúvida Pode perguntar Aí nos comentários Quem gostar Do vídeo Dá um like Tá Se tem alguma coisa Que você tá fazendo Que tava prejudicando Já é uma dica Pra você não fazer Tá Qualquer dúvida Só me perguntar Grande beijo A todos E uma ótima semana E esses palitinhos Nas plantas Que eu deixo aqui Ó É justamente Pra ficar vendo Se não tá com Excesso de água Pouca água Um beijo Um beijo a todos Ficam com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo